Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Com o discurso do presidente do Brasil, foi aberta hoje a primeira Assembleia Geral Virtual da história da Organização das Nações Unidas. Devido à pandemia, os líderes mundiais gravaram as declarações. O tema da Assembleia nesses 75 anos da ONU reforça a aliança dos países no combate ao novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as medidas adotadas no Brasil para enfrentar a Covid-19, destacou a produção brasileira de grãos e defendeu as políticas de combate ao desmatamento no país. Em 75 anos de criação, essa é a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU acontece em ambiente virtual. Para evitar risco de contaminação, os líderes mundiais enviaram vídeos gravados. O do presidente Jair Bolsonaro abriu os debates. Em quase 15 minutos de fala, ele lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus e pontuou cada uma das medidas econômicas implementadas para amortecer os impactos da pandemia. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde. Socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Essa é a segunda participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Segundo ele, apesar da crise mundial, a produção rural não parou e o agronegócio se fortaleceu, respeitando a legislação ambiental. As queimadas na Amazônia e no Pantanal também foram lembradas. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências. Entre as ações humanitárias e de direitos humanos, foi destacada a participação do Brasil em mais de 50 operações de paz e missões similares, além da operação acolhida, que recebeu quase 400 mil refugiados venezuelanos aqui no país. Também no cenário de cooperação internacional, o Brasil ampliou as relações com países do Oriente Médio e confirmou apoio à conclusão de acordos comerciais firmados entre os principais blocos econômicos do mundo. E, além disso, o presidente garantiu que o país está perto de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. 202 peritos médicos federais compareceram hoje às agências da Previdência e realizaram 1.071 perícias presenciais. De acordo com o balanço da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS, esses atendimentos foram feitos em 86 agências, das 148 que já estavam com a agenda até as 9h45 da manhã de hoje. Ainda, segundo a Secretaria, a partir de amanhã, 201 agências terão perícias agendadas. Todos os atendimentos presenciais realizados nas agências do INSS precisam ser agendados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O presidente Jair Bolsonaro assinou o ato de nomeação de André Brandão para a presidência do Banco do Brasil. O decreto com a nomeação do novo presidente do banco foi publicado agora há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União. André Brandão substitui Rubem Novaes, que deixou o cargo hoje. Bolsonaro, Brandão, Novaes e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram no Palácio do Planalto para a posse do novo presidente do Banco do Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto